Música Era manhã de sábado, por volta das 10 horas, quando a guarnição de plantão realizava patrulhamento no povoado Santaninha, distrito de Urbano Santos, quando de repente os PMs se depararam com uma dupla em atitude suspeita. Música De imediato, os PMs fizeram abordagem e, em seguida, uma busca pessoal nos dois suspeitos. Com eles, a polícia encontrou 15 peras de craque, além de uma porção de maconha, uma espingarda do tipo bate-bucha e uma pequena quantia em dinheiro. Em seguida, a guarnição deu vó de prisão aos dois elementos que foram conduzidos e apresentados na Delegacia Regional em Chapadinha, junto com todo o material apreendido para os procedimentos cabíveis que o caso exige. Música